O DETRAN aprovou novas medidas para uniformizar os critérios de aplicação das penalidades em Santa Catarina. A partir de agora, as penas dependerão da pontuação e gravidade das infrações e prevê suspensão do direito de dirigir de um mês a dois anos. A medida atende a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado que apontou deficiências nos procedimentos efetuados pelo DETRAN.